Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Pela chave se derrago rápido Se voa lá me roça Eu continuo assim Eu continuo assim Eu continuo assim Vai, vai, vai Eu continuo assim Eu continuo assim Eu continuo assim A bebida ainda ou E ela ganhou, ela ganhou na rada A devida ainda errou E ela ganhou no ganheiro Eu gostaria de se encontrar com a tua fuga, se eu for a vida é fácil Eu continuo a samba, eu continuo a samba, eu continuo a samba Eu continuo a samba, eu continuo a samba, eu continuo a samba A bebida é o carro, ela quer ser uma banheira A bebida é o carro, ela quer ser uma banheira Pouco, 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 pouco no ponteiro Pouco, pouco, pouco no ponteiro Pouco, pouco, pouco no ponteiro Ovo, ovo, ovo no ponteiro Só me tá fucking lembrando o bolinho Mope adentro do brother Ovo, ovo, ovo no ponteiro Ovo, ovo, ovo no ponteiro Codadas 기 Codadas Codadas Codidas